O fogão é um dos eletrodomésticos mais difíceis de limpar, não é não? São muitas peças e compartimentos que acumulam gordura com facilidade. E se você não sabe assim limpar, daquele jeito que fica limpo mesmo, vem aprender com a gente. Por isso está aqui a nossa consultora doméstica Maria Eugênia Cerqueira para explicar essa limpeza, para tirar esse pesadelo, né? Porque eu acho que a gente fala assim, ai o fogão eu vou deixar uma vez no mês, olha lá. Daí você dá aquela limpada mais ou menos e você fala, mas não está indo. Ai, difícil? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. E pelo jeitão aqui, desgraça pouco é bobagem. Não é? Eu vou falar para você que a nossa produção fez uma lambança aqui hoje. Mas por isso é bom. E ficou orgulhosa ainda, falou assim, olha só como eu deixei o fogão, você está vendo? Exatamente. Mas olha, vamos começar assim por umas regrinhas bem básicas. Primeiro lugar, por favor, nós vamos... Na hora que você for fazer uma faxina, verifica se a eletricidade está desligada. Nós vamos lidar com água. E se o gás está desligado. Exato. Normalmente tem até uma torneirinha de gás aqui atrás. Gente, desliguem, por favor. Nós vamos ficar próximos de todas as bocas. Você vai faxinar dentro do forno. Então, eletricidade, essa é a primeira regra, tá? E gás. Segundo lugar. Nós temos que tirar todas as peças dele. Tá. Então, nós vamos colocar... Essa aqui até que é bem fácil, que só são três. É, e geralmente é individualzinha, né? Por cada boca. É um peção. Qual seria a minha reação aqui? É, ah, não, eu vou pegar, vou pegar uma lã de aço para limpar e vou esfregar. Não, nunca, jamais, em tempo algum. Porque o aço inoxidável, uma vez arranhado, já era. Então, duas coisas que nós não vamos utilizar. Objetos pontiagudos para raspar, tá? E lãs de aço violentas. Nada disso. Nada disso. Tá? Então, vamos começar tirando um pouco aqui para a gente demonstrar como é que nós vamos ficar nessa. Se quiser ajuda, é só falar, tá? Você está tão limpinha, tão bonitinha, deixa eu tirar. Tirar essa lambança aí. O grosso. Exatamente. Com um papelzinho, toalha, de repente, que tem em casa também? Ou um paninho, tá? Ah, um paninho de limpeza. Um paninho de limpeza. Vamos jogando aqui. Vamos pegando mais. Até isso aí ficar com uma cara bonitinha. Bonitinha. E nós vamos para a segunda etapa. Olha, quando você olha um negócio desse assim, você vai dizer, ah, isso nunca vai acontecer na minha casa. Não, o leite transborda. Transborda. Tá? Por que que eu estou tendo esse cuidado de tirar isso aqui primeiro? Para que nada, segundo a outra etapa, eu vou tirar os queimadores, para deixar os queimadores de molho, e eu estou tirando isso antes para que nada entre nesses buraquinhos, tá? Para que a sujeira não vá e não entope, né? Exatamente. A gente não pode deixar entupir nada. Vamos lá, rapidinho. Vou te ajudando aqui. Bom, enquanto a gente tira o grosso, a gente coloca de molho esses queimadores em detergente de lavar louça. Ah, e essa água é morna ou não? Não, não precisa. Quanto mais quente essa água estiver... Melhor. Melhor, porque vai amolecer aquela gordura mais... Boa. Tá? Eu vou até ficar do lado dali para eu te ajudar mais. Então, estamos tirando aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar bonito. Eles capricharam essa sujeira aí, hein? Capricharam. Mas não há mal que sempre dure. Então, já tirei aqui. Vamos aproveitando. Sabe o que eu vou te falar que da próxima vez, eles podiam ter sujado só metade, né? Eu ia te perguntar se você quer deixar aquele lado ali daquele jeito. Eu acho que a gente tem que deixar o lado sujo para a gente ver como é que a gente consegue limpar. Para você ver o antes e o depois. Acho mais legal. Eu também acho. Vamos parar aqui. Por aqui. E deixar aquela maravilha da natureza ali daquele jeito. Então, cuidados. Nada, menos é mais, viu, gente? Menos é mais. Então, nada de esfregar, passar paquinha. Nada de jogar água em cima, nem nada disso. Muita gente costuma... Eu ia te falar esguichar, sabia? Nem pensar. Não, né? Não. Pega a mangueira e fala, eu vou lavar a cozinha, vou lavar meu fogão, eu vou lavar é de um tudo. Não deixa. É, aí vai ficar tudo cheio d'água, vai ter que chamar a pessoa para consertar e tirar a água de todos os dutos e queimadores. Tá bom, gente? Então, vamos nessa. Já vamos aproveitar, limpamos 50%. Quer dizer, passamos aqui um. Esse aqui está bem mais duro, tá vendo? Bom, e aqui, todo cuidado é pouco, vamos também... Para não quebrar, porque eu já vi até situações da gente esfregar e quebrar, sabia? Arranhar. É, arranhar, quebrar. Bom, como é que eu posso limpar isso aí? É. Para as sujeiras mais rígidas, eu posso usar esse tipo aqui, que é áspero, mas ele não arranha. Mas não arranha. Boa. Ou esse aqui. E o que eu uso para... posso tanto usar essa esponja molhada, úmida, com o detergente, simplesmente? Sempre pouco, tá? Eu vou colocar umas gotas de detergente. Ah, Mariana, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de abrasivo, porque tem uns pontos aqui que estão grudados. O que eu posso fazer? Um pouquinho de saponáceo cremoso, tá? Tá. E vai entrar o nosso querido... Bicarbonato? Bicarbonato de sódio, tá? E isso vai aumentar o poder de abrasão, sem arranhar o nosso fogão, tá? Isso porque eu só umedeci ali a minha esponja. Só umedeci. Olha, não tem jeito de entrar água nesse queimador, tá? E vocês vão ver, normalmente, normalmente, essas manoplas saem. Nesse caso aqui, não saem, tá? Então, se saírem... É mais fácil de limpar. É mais fácil e nós iríamos colocar, retirar também e colocar aqui. De molho na água, baninha, com detergente. Quanto tempo eu vou deixar isso de molho? Olha, uns 15, 20 minutos na água quente, já resolve o problema. Enquanto eu tô limpando o fogão... Enquanto eu tô limpando o resto, tá? Então, um pouquinho mais de água. Não sei se você tá reparando, que esse grosso já tá saindo. Já tá saindo todo. E até agora, eu não virei... Não virei pro lado áspero da esponja, tá? Verdade. Então, meu aço inoxidável tá sendo preservado. Ah, Maria Eugênia, mas ainda tem aqui, ó. Tem uns negocinho aqui que não vai sair. Então, eu vou fazer o uso. Todo mundo tem uma escova em casa, uma escovinha. Sabe escova de dente velha, gente? Dura. Não aquela macia, que a macia não adianta nada. Eu posso passar aqui pra limpar. Vai na volta. E, principalmente, nesse caso aqui, que a manopla não sai. Não sai. Gente, verifiquem no fogão de vocês se a manopla não tá deformada. Porque, muitas vezes, a manopla... Esses controles, eles deformam por ação do próprio calor, tá? Se tiver, isso é uma peça que vocês substituem até sozinhas pela internet. Vocês compram. Pode comprar um modelinho, o tira e põe outro, né? Exatamente. Eugênia, tem gente, sabe o que faz? Coloca aqueles papéis alumínio pra não... Ah, eu... Pra não sujar tanto. Foi muito bem lembrado. Eu sugiro que não o façam por um motivo muito simples. A gente vai deixando aquilo e, muitas vezes, mancha totalmente o aço, tá? Embaixo daqueles... Aí o barato sai caro. Você deixou de limpar algumas vezes, você perdeu o teu fogão. Aqui, ó, tá bem ruim, ó. Tá mesmo? Tá um cascãozinho aqui. Eu vou usar a escovinha, tá? Não sei se tá dando pra ver que tá saindo, ó. Tá saindo, tá? Tá saindo, olha aqui, tá vendo? Só a escovinha. Em cima já tá vendo, só com a escovinha. Eu nem pus nada nela. Não? Boa. Só a abrasãozinha mesmo da escova. Ó, você vai ficar com o seu botãozinho. Todo direito, sem resíduo. Ó o resíduo aqui, ó. Indo embora. Sujeira indo embora. Sujeira indo embora. Pronto. Ele tá até girando. Uau. Girando mais fácil. Tá vendo? Aí a gente já tá praticamente arrasando. Daí, quando a gente limpou, como é que a gente tira? Não, vou até aproveitar que enquanto a gente estiver dando um caprichinho aqui, antes de passar um pano limpo pra tirar esse sabão, eu vou deixar aqui de molho, como? Como? Muito cuidado, gente, porque isso que eu vou mostrar tem uma reação e espuma, tá? Faz espuma. Então, onde é que eu posso? Posso pôr aqui, jogo no lixinho pra você já. Pronto. Que assim, peraí, sobrou um arroz aqui. Ah, eu tenho outro aqui embaixo. Ah, aqui embaixo. Pronto. Então, eu vou fazer uma pasta, que aquele, a parte do vidro ali, com bicarbonato. Vinagre de álcool. E vinagre de álcool. Mas notem aqui, ó. Ó aqui, você tá vendo? Já tá fazendo a reação aqui, ó. Tá? Então, eu quero fazer uma pasta com isso aqui. Se vocês colocarem isso num lugar pequenininho, isso vai fazer... Tá? E... Não dá pra ser num copinho. Não. Tá? Bicarbonato e vinagre, minha gente. Bicarbonato. Vinagre. Vamos condensar isto. Um tantinho de detergente... Detergente. Pra tirar aquela gordura ali. E o meu saponácio. Receita de bolo. Boa. Né? Aí eu vou pegar isso aqui. Quer que eu segure pra você ou não? Você segura pra mim? Segura. E vamos deixar aqui, ó. 50%. Vou caprichar aí. Caprichar. Mas... Mas tudo bem. Não, é um bom desafio. Eu adoro esses desafios, você sabe? Desafio. Pronto. Então, vamos deixar. Só coloca, né? Pra ficar de molho. Isso. Não esfreguei nada ainda. Não esfreguei nada, linda. Só deixa. Deixa aqui. O cheirinho é bom. O cheirinho de limpeza mesmo. Não tem? Bom. Veja. Deixa lá. E enquanto isso, vamos. Só dando um caprichinho maior aqui. Muito bom. Lembrando, sem aguaceira, hein, gente? Sem colocar água demais, sem lavar com mangueira. Nada disso. Nada disso. Porque, olha... E, inclusive, eu não estou usando aqui nenhum produto que tenha soda cáustica, tá? Muitos produtos de limpar forno... Tem. Tem soda cáustica. Não façam isso. Aqueles que já vêm pronto e falam assim, ah, esse aqui que elimina tudo, não use, né? Tudo elimina o fogão também. Entendeu? Vocês vão ficar... Boa. Elimina realmente tudo. Tudo. E essa pontinha aqui que eu estou usando é uma ponta de borracha, tá vendo? Então, ela não é uma ponta de faca dura nem pingo, tá? Só pra... Uma pontinha de borracha pra tirar... Pra tirar. Maria Eugênia, e o forno? O que que eu faço com ele? O forno. Fiz aquele assado... Da mesma forma que a gente tá caprichando aqui em cima, nós vamos abrir o forno e, primeira etapa, retirar a gente... As grelhas. As grelhas. Vamos ver como é que essa aqui sai. Deve ter um jeitinho aqui da gente retirar isso. Olhando aqui a de baixo. Qualquer coisa a gente é só pra dizer porque pode ter que retirar. É, mas ela tem que ter um jeito disso aí. Tirou. Pronto. Tirou a grelha. Bom, como eu tô fazendo aqui com os queimadores... Na água e detergente, a melhor coisa era colocar aqui. Colocar aí, tá? Na água e a água morna. Um tanque, gente, um tanque, um... Lembre de baixo, encha a pia de água, põe detergente de água quente e deixa mergulhado. Mas eu vou mostrar. E aí, o que eu vou fazer? Não tenho mais nada aqui. É. Da mesma forma que eu fiz na parte de cima, tá? Vou dar uma limpadinha ali, porque às vezes cai uma coisa ou outra. Eu vou... Pensando sempre o seguinte, gente. Nada de muita água, porque senão vai cair também em toda a parte de acesso de gás e de eletricidade do teu forno, tá? Vou... Faço aquela limpeza, tiro a sujeirinha. Vamos também... Tirei o excesso. A mesma pasta, porque o forno sempre cai muito mais coisa e a gente limpa muito menos do que a parte de cima. A parte de cima, como é mais vista, aquilo que a gente vê, o coração sente mais. É, a gente limpa mais. Consequentemente, a gente limpa mais. Então, aí que eu acho que vocês devem usar uma tipo de esponja mais dura pro forno. Pro forno, tá? Fez a limpeza igual a gente fez ali. O vidro, a mesma coisa. Agora eu vou mostrar, vamos ver se a gente já pode ir retirando. Ah, pra gente ver como é que ficou. Então, o mesmo esqueminha que fez em cima, eu vou fazer embaixo. Ah! Já tô sentindo o poder da limpeza. Olha isso! Acredite se puder. Agora eu tô adorando... Porque agora eu tô vendo esse resultado. Não, terem sujado bastante. Se você tiver a mão, tem um negócio muito prático pra gente limpar tudo que é vidro, inclusive vidro de vidraço. Verdade. O rodinho. O rodinho. O rodinho. Pesta aqui. Ah, gostei! A gente vai mostrar... Como fico o antes e o depois. Olha aqui, gente. E não tô forçando... Nem esfregou. pra quebrar a mola disso, porque essas molas não são eternas, né? A gente tem que preservar. Dá até pra enxergar o armário atrás agora. Dá até pra enxergar o armário atrás agora, ó? Dá pra enxergar. Não, e ficará muito melhor, né? Isso aqui nós deixamos o quê? Nem cinco minutos. É. Muito rápido. Muito rápido. Deixa eu só... Molhar um pouquinho. Molhar um pouquinho pra tirar o produto efetivamente. E vocês vão ver como ele tá bonitinho. Tirar, passar aqui também, porque a minha amiga deve ter passado sujeira aqui atrás também. Essa amiga aí, viu? É amiga da onça. Amiga da onça. É. Mas ela até... E eu não convidava ela mais pra fazer comida, não. Não, de jeito nenhum. Lá em casa, ela vai ter que levar quentinha, entendeu? Vai levar a marmitinha dela. E aí, minha gente, a gente já viu aqui que um pouquinho de tempo que ficou, já tem a diferença de uma parte pra outra. Se vocês anotaram direitinho a... O que que é? A misturinha lá, ó. A misturinha. Olha aqui que beleza. Pronto. Ah, arrasou com a nossa cara, hein? Aí. E a... O troféu! E vamos agora... Próxima vez eu vou convidar você pra você comer com a gente, tá? Não vou convidar você pra eu ficar limpando, não. Só pra limpar, não, né? Não, vamos comer também. E agora vamos rapidamente tirar aqui. Ah, olha só... Ah, olha só... Pra mostrar. Sempre, olha aqui, gente. Tô sempre esfregando pra não cair um monte de água, tá? E acreditem, se puder, que isto estava daquele jeito. Daquele jeito ali. Sujo, sujo, sujo. Quero dar uma dica pra vocês, pra dentro do forno, que é muito legal e que às vezes as pessoas não... Nunca atinaram. Ahn. Sabe aquele negócio da gente tirar... Esfregar o pé, pra o pé ficar fininho? Sei, sei. Aquela pedra cinzenta. Aham. Tá? Aquela pedra cinzenta é utilíssima na limpeza da grelha do forno. E estou falando de churrasqueira também, pros churrasqueiros que estiverem de plantão aí assistindo. Aí eu só passo ela um pouco molhadinha ou não? Molhada. Boa. Utiliza com água, tá? E depois de você tirar o grosso... Pronto. Aqui, gente. Pôr. E não foi... E foi a toque de caixa, hein? Não foi no maior capricho. Exato. Foi no tempo que a gente tem em casa. Foi no tempo recorde. Muito boa, hein, minha gente? Aprendeu aí? Qualquer dúvida, não esquece, pergunta pra gente. E pra voltar? Pra voltar, você só tem que tomar um cuidado. Secar bem, né? E encaixar direitinho, ó. Isso aqui tem um encaixe, tá? Então, não esquece de ficar encaixado certinho. Certinho no fogão. Tá bom? Adorei. Cadê a pedrinha cinza pra gente mostrar? Tá aqui. É essa aí pra gente fazer, passar na grelha, ó. E limpem a grelha com isso. Adorei. Muito obrigada. Você arrasou. É? Arrasaram quase com a gente, hein? Arrasaram com a gente hoje. Mas a gente deu a volta por cima. Eu tava achando que ela tava querendo derrubar a gente nesse fogão aí, ó. É, mas não consegue, não. Viu? Tamo de olho. Muito bom. Você de casa, não esquece, aproveita, entra em contato, faz pergunta. Conta pra gente se deu certo ou não, né, Maria Eugênia? E quem me mandar uma dica muito boa que funcione, ganha um livro de presente. Ai, adorei, minha gente. Então, aproveita, hein, ó. Lembrando que o site é www.amantesdavida.com.br e o Instagram, arroba Maria Eugênia Sequeira. Um beijo pra você. Ótimo final de semana. Obrigada por hoje, viu?